A Câmara dos Deputados concluiu na noite desta terça-feira a votação das emendas do Senado ao texto do novo regime fiscal que vai substituir o atual teto de gastos. A proposta agora será enviada à sanção presidencial. As novas regras, que já afetarão o orçamento do próximo ano, acabam com o limite de gastos introduzido no final de 2016 durante o governo do ex-presidente Michel Temer. Elas permitem uma maior flexibilidade em termos de gastos que podem aumentar no ritmo das receitas. Ao mesmo tempo, garante um certo rigor orçamentário, limitando o aumento das despesas a 70% do crescimento das receitas primárias. O projeto já havia passado pela Câmara dos Deputados em maio deste ano, mas foi necessária uma nova votação para sua adoção após modificações introduzidas pelo Senado Federal.